O que é o PCdoB? O que posição, o que mandato vamos disputar e retomar a trajetória, apoiando a Dilma, apoiando o grupo que o Brasil tem. Sua defesa você vai continuar fazendo para provar a sua inocência dos fatos que foram veiculados pela grande imprensa? A verdade vai aparecer, não vai demorar não. Eu já tomei todas as medidas judiciais para garantir, processar quem me calumniou e estou certeza que daqui a pouco a verdade vai aparecer. Sua mensagem ao amigo do Consulado Social já é a segunda vez que você fala para a gente. Um grande abraço. Estou feliz de voltar a falar com o Consulado Social e espero vê-los outras vidas. Um abraço.